o que é certo? porque lá tem um pedaço uma manga de 7,8 kg uma manga? uma manga manga rosa ele tem um poço lá por dia se é assim vamos vender a água por dia é 800, 700, 700, 700 700, 800 litros de 7,8 caminhão d'água caminhão d'água? por dia já chegou a tirar já 7,6 caminhão d'água? d'água, água doce água mineral só que eu fui pra lá e vou de novo, graças a Deus e o bode e o bode é 428 kg o bode e aí tem macaxeiro lá, tem um pé de macaxeiro lá, na vina 8 pessoas foi 12 sacos de, 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 de um pé de macaxeiro 12 sacos a terra de arapinata é boa dá pra tu olha, tem caju tem um pé de caju lá eu disse todo ano no carnaval é 12, 12 trocadas de caju? de caju de um pé só e caju dá 3,5 kg assim 3,5 kg 3,5 kg e só tem lá a terra de arapinata a terra de arapinata e o boi que mataram no final de ano deu quantos quilos? 1.400 kg o boi ganhou do teu foi? ganhou, foi 1.100 kg o meu o teu deu 1.100 kg o dele deu 1.400 kg porque tu não gosta de emitir, né? não, eu gosto de, é verdade eu sou uma avanela olha, o negócio de emitir olha, falou emitir ela sai de pé com o cara